Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma review e hoje vamos falar de nova base da Wet n Wild que é a Photo Focus Foundation que é esta base que eu já vos mostrei numa vídeo de compras e eu perguntei-vos se vocês queriam que eu fizesse uma review assim mais aprofundada da base em vez de uma first impression de uma review e houve muita gente que me disse que sim especialmente por ser uma base tão em conta e já se ter ouvido muito alarido sobre ela online eu estava muito curiosa não só pelo preço da base mas também porque houve muito alarido online sobre ela muita gente a recomendar a base e principalmente pessoas cuja palavra no Youtube eu confio e portanto eu comprei a base e aqui vamos nós, hoje vamos falar um bocadinho sobre esta base que é tão em conta e vamos ver se é boa ou não, por isso vamos começar. Ora devo começar por dizer a embalagem e o preço a embalagem é de vidro e tem uma tampa, não tem pump mas tem este género de espátula que acaba também por dar jeito para aplicar na pele, pode-se sempre passar com a espátula na pele e é uma boa maneira de aplicar a base mesmo não tendo pump eu prefiro assim do que ser só tipo o buraquinho de onde sai em termos de embalagem está muito bem conseguida, está em vidro, uma embalagem até já bastante trabalhada vá e esta base custa, acho que custou 6€ na maquilhada, é 6,99€ se não estou em erro de qualquer das formas eu deixo sempre o preço como vou deixar aqui. Esta base eu comprei no tom soft ivory que vou confessar que é um bocadinho claro para mim, eu poderia ter comprado pelo menos um tom acima mas de qualquer das formas no minha opinião sempre é melhor comprar um bocadinho mais claro e alterar um bocadinho a cor com bronzer do que mais escuro no entanto o soft ivory que é que eu tenho na cara é bastante clara, bastante clara e tem um subtom bastante amarelado como dá para ver. Esta base diz que é cruelty free e diz que não deixa flashback nas fotos portanto aquele flashback branco que às vezes nas fotos as bases deixam ou até os pós diz que é contra isso e que está testada em 7 condições de luz e está sempre bem até com todos os smartphones tipo 8 top smartphone models portanto com os smartphones mais top ou menos top e com ou sem flash e portanto é isto que diz que a base faz. Agora vamos falar um bocadinho sobre o que eu senti com a base olha a primeira coisa que eu devo dizer é que eu experimentei a base de todas as formas e mais algumas eu em vez de pôr o vídeo logo a seguir ao vídeo de compras eu decidi esperar um bocadinho para mais ou menos uma semana para poder experimentar a base de todas as formas mas especialmente porque funcionou muito mal comigo e eu já vou entrar um bocadinho mais em pormenor eu experimentei aplicar a base com o beauty blender com mãos e com pincel experimentei de todas as formas e mais algumas experimentei sem primer com primer, com primer para apagar com pores, com primer modificante e com primer hidratante que é o que eu estou a usar hoje que é o último experimento que eu disse que ia fazer porque já chega. A melhor maneira sem dúvida na minha opinião é aplicar com uma beauty blender úmida porque a base é bastante espessa e portanto com o pincel acaba por ser um bocadinho mais difícil de espalhar e com a beauty blender acaba por ser mais fácil ela diluir na pele devo também já dizer que a base seca muito rápido eu não aconselho nada a porem a base do género eu por acaso não ponho a base desse género, nunca ponho dessa forma mas há muita gente que às vezes põe um pontinho em cada sítio da pele e vai espalhando com esta base eu acho que isso é o pior crime que pode acontecer porque esta base seca muito, muito rápido e ela fixa-se mesmo portanto o meu conselho é ponham um pontinho, façam esta parte da cara depois ponham um pontinho, façam esta, não ponham os pontinhos e não deixem secar porque ela é mesmo seca muito, muito, muito rápido e depois torna-se muito difícil espalhar a base porque ela acaba por ser um bocadinho espessa apesar da textura ser bastante cremosa, ela é um bocado espessa e não é muito fácil de espalhar depois de quando começa a secar portanto, esse é o meu conselho principal eu acho que, isto vamos ter em conta que a base comigo funciona muito mal eu já me vou aproximar da câmera para vocês verem do que é que eu estou a falar e porque é que eu estou a falar eu acho que o que ela faz comigo é capaz de não ser o que faz com todas as outras pessoas porque eu tenho ouvido muita gente falar bem da base e eu não acredito que ela funcione assim para toda a gente comigo ela funciona muito, muito mal ela começa a esfarlar, fica cakey, mesmo aquele aspecto cakey ela fica muito cakey comigo, começa a esfarlar em certos sítios não entra para dentro da pele, parece que fica superficial correu muito mal sempre eu cheguei a aplicar sem primer, depois cheguei a aplicar com primer para apagar os poros para ver se a textura ficasse um bocadinho mais lisa, funcionava um bocadinho melhor nada disso hoje decidi que ia experimentar pela última vez com um primer mega hidratante como o mais hidratante que eu tenho porque às vezes podia, sei lá, a base ser demasiado seca para a minha pele e eu tendo em conta que eu tenho pele oleosa e isso é um bocado estranho porque normalmente nunca nenhuma base me seca tanto a pele como esta é que não me deixa a pele seca, aí está eu fico brilhante na mesma, eu fico oleosa na mesma, mas a base fica tipo cakey é estranho de explicar, mas vocês já vão ver quando eu me aproximar tanto com um primer medificante como com um primer de alisar os pós tanto com um primer hidratante, nunca esta base funcionou bem comigo e portanto eu não posso ao certo dizer como é que eu acho que esta base vai funcionar com que tipo de pele é que a base vai funcionar melhor eu suspeito pela textura que ela tem e pela maneira como ela seca tão rápido que esta base será um bocadinho mais adequada para peles oleosas não para peles secas porque ela é realmente um bocado pesada e seca muito rápido e como ela seca bastante é capaz de ser um bocado tomados para uma pele seca no entanto, eu tenho pele muito oleosa e ela comigo fica horrível agora em termos de cobertura, ela é média alta eu diria que se pode construir até total, sem dúvida mas pronto, acho que fora isso eu só me posso aproximar de vocês e penso desculpa, eu vou me aproximar mesmo muito que é para vocês poderem ver o que é que eu estou a falar e porque é que eu me estou a queixar tanto da textura da minha pele estão a ver? olhem o meu nariz o meu nariz então é a pior parte de toda a cara primeiro, parece que tem imensa textura aqui que eu... a minha pele não é perfeita, mas eu também não tenho este tipo de textura não tenho... não está bom depois aqui no nariz fica tipo cake mesmo de lado então não sei se está a dar para ver, mas tipo está terrível não entra mesmo a base, parece que está a quebrar e faz tipo pontinhos, não sei se estão a conseguir ver tipo esfarela está horrível aqui então nas sobrancelhas é onde se consegue ver mais está terrível e aqui é o pé dos olhos também apesar de eu não ter... aqui tenho mais é o corretor mas eu puxo o corretor em baixo e em cima nos olhos passei com a base também e vocês se calhar conseguem ver, eu espero que sim está tipo... sabem? não está bonito aqui isto parece muito bonito, mas é iluminador se eu fizer assim estão a ver a textura da minha pele principalmente o meu nariz está horrível tipo... e fica sempre assim não fica bonito e é difícil espalhar coisas por cima da base porque ela fica de tal modo assim cake que as coisas em cima parece que eu estou a arrastar a base porque ela começa mesmo a esfarelar e portanto para mim é uma base que não vale a pena que eu detesto mesmo vou ser um bocado dura e dizer que detesto a base porque realmente eu detesto ela lá está de longe parece bem parece bonita mas quando as pessoas se aproximam é tipo caos eu... o primeiro dia em que eu usei esta base eu fui tomar café à noite com a Catarina e ela estava-me a dizer ah, tua pele está muito bonita tipo, estava longe de mim e eu disse ok, Catarina, aproxima-te ela aproximou-se de mim e disse oh meu Deus o que é que te aconteceu? nunca ninguém me viu assim parece que tenho pele de crocodilo parece que a minha pele está tipo a escamar e não está bonita portanto, na minha opinião é uma base má uma base má porque resultou mal comigo agora eu não acredito que tendo em conta que há tanta gente online a falar bem dela eu não acredito que ela funcione assim para toda a gente sinceramente acho que é possível que seja só não compatível com a minha pele e portanto é este o vídeo eu não sei porque cargas de água cada vez que eu me decido a fazer uma review aqui no canal quase sempre corre mal é muito estranho se calhar tenho que começar a fazer mais reviews que é para não apanhar tantos produtos maus mas pronto é este o vídeo de hoje espero que tenham gostado espero que tenha sido útil se alguém já comprou esta base por favor digam-me nos comentários aí em baixo como é que resultou para vocês e que tipo de pele é que tem porque é estranho realmente ela estar assim na minha pele mas ela ficou sempre assim tanto com primer hidratante como bomburária noitificante sem primer ficou sempre assim e eu não tenho a pele nem seca nem desidratada portanto é estranho e portanto espero que tenham gostado do vídeo que tenha sido útil apesar de ter sido um bocadinho negativo e por favor se desmentaram a base não se esqueçam de dizer aí em baixo nos comentários como é que funciona convosco espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever para compartilhar o canal e até ao próximo vídeo se eu vos dissesse a vontade que eu tenho de tirar isto da pele ora bem aqui estamos nós estou muito perto oh my god eu nunca estive tão perto da câmera como estou já agora olhem só a minha camisola more issues than vogue tão eu tão eu